Cuidar da saúde bucal é fundamental para ter qualidade de vida. Em Jatai, a Odonto Company oferece diversos serviços. Um deles é o implante dentário, que traz muitos benefícios ao paciente. A Odonto Company se instalou em Jatai há cinco anos. Tem 700 metros quadrados de área construída, com 11 consultórios. A equipe conta com 12 dentistas. São realizados tratamentos odontológicos que buscam tanto a saúde quanto a estética da dentição. É feito desde uma limpeza até o implante dentário. Essa é uma das principais demandas da clínica. Em média, são feitos 60 procedimentos por mês. Aqui a gente trabalha com a parte de orto, que é o aparelho. Nós trabalhamos com implante, prótese, que seria dentadura, aquelas próteses flexíveis, próteses fixas, próteses sobre implante. Trabalhamos com a parte de canal, que é a endodontia. Trabalhamos com harmonização facial também. A tecnologia contribui para identificar os problemas e apontar as soluções para restaurar a função e a estética dos dentes. O raio-x panorâmico facial e o periapical contribuem para realizar os procedimentos. Aqui na clínica nós temos a panorâmica, que é o raio-x panorâmico e o raio-x peripical. O que é o benefício que a gente tem disso aqui na clínica? Quando você chega, a gente faz o seu raio-x panorâmico. Às vezes você passa por um procedimento cirúrgico ou por implante, alguma coisa, você volta e faz novamente. Então a gente tem o antes e o depois da sua cirurgia, para ter certeza que aquilo foi feito bem feito. A gente não vai no achismo ali. A gente tem dados do pré-cirúrgico e do pós-cirúrgico aqui para garantir um serviço de excelência. Cuidar da saúde da boca garante um bom funcionamento para todo o organismo. A perda dentária é um problema comum, que pode afetar a autoestima, a aparência e a saúde bucal. O implante dentário representa uma solução eficaz para restabelecer a função dos dentes. Ajuda bastante a melhorar na questão tanto da mastigação, quanto na questão estética mesmo, questão da oclusão do paciente, a questão da face do paciente. Essa região, por exemplo, quando o paciente chega a perder os dentes, essa região com o tempo ela pode ficar mais flágida, pode ficar mais caída. Então, os implantes atualmente ajudam bastante, porque tem vindo, acontecendo um grande desenvolvimento desses implantes, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. A clínica atende das 9 horas da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. No sábado, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Música Música Música